Eu sempre te amei, sempre hei de adorar Umbanda querida, dona da terra e do mar Mas eu sempre te amei, sempre hei de adorar Umbanda querida, dona da terra e do mar Umbanda, 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 Umbanda No terreiro de Udana eu aprendi a amar Ombanda, 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 no terreiro de Uganda eu aprendi Ombanda, 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 ombanda Foi na Umbanda que eu aprendi a amar Foi na Umbanda que eu aprendi a amar Mas eu sempre te amei e sempre hei de te adorar Umbanda querida dona da terra e do mar Mas eu sempre te amei e sempre hei de te adorar Umbanda querida dona da terra e do mar Umbanda, 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 Umbanda No terreiro de Umbanda eu aprendi a amar Umbanda, Umbanda, Umbanda No terreiro de Umbanda eu aprendi a amar Umbanda, 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 Umbanda Umbanda, 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 Umbanda Foi na Umbanda que eu aprendi a amar Foi na Umbanda que eu aprendi a amar Todo mundo que nasce é meu amigo Tenho paz e amor no coração Humildade também mora comigo E a ninguém faço ingratidão Eu acendo uma vela todo dia Ao meu guia e peço proteção Opa do banda, opa do banda Opa do banda, opa do banda Foi na onda da guerra